Então pessoal, esse é o vídeo apresentação do projeto caminhada número 2 rumo à aprovação INSS. Poderia ser caminhada o retorno. Na verdade, através do blog Se Joga Galera e do site Se Joga Vídeo, já fizemos a primeira caminhada ali na virada do ano entre 2014 e 2015, que a gente intitulou como caminhada de Santiago de Compostela rumo ao INSS. Ali a gente fez vários simulados com questões comentadas, enfim, e agora a gente repete, e ali foi um sucesso, e agora a gente repete esse projeto com exatas 7, 8 disciplinas, direito administrativo, direito constitucional, direito previdenciário, informática, português, raciocínio, lógico, previdenciário a gente dividiu em custeio e benefícios, os professores direito administrativo, Luiz Gustavo, que todo mundo conhece e adora, direito constitucional, Alexandre Araújo, aquele do que tudo vai dar certo no final, previdenciário, eu em benefícios, Flaviano, em custeio, informática, o nosso amigo João Antônio Lado, eu vou passar, português, o casal, parada dura, que é a Luciane e o Nelson Sartori, e em raciocínio lógico-matemático, chegando, arrebentando o PH, não é que vocês conhecem ali do site do Eu Vou Passar. Mas o fato é que essas seis matérias a gente toma por base o edital passado, entretanto a gente vai estar oferecendo também como matérias bônus, duas, administração financeira orçamentária e direito do trabalho. administração financeira orçamentária com o Fábio Furtado e direito do trabalho com o meu amigo Rogério Renzete. Pessoal, o negócio é o seguinte, então ao todo serão ali oito matérias, a rigor nove, porque direito previdenciário a gente divide em duas partes, e assim por oito semanas vocês vão estar recebendo oito simulados, um por cada semana, todas as quartas-feiras, não é, feiras, e você vai estar recebendo esse simulado com sete questões cada disciplina, totalizando, portanto, sessenta e três questões, daí você recebe esse simulado nas quartas, não é, você recebe ou terá acesso pelo site, na verdade você não recebe, você acessa o site, esse joga-vira, está vindo o ponto aqui, Isabela e Sarmento estão me dizendo aqui, não, eles não vão receber no e-mail um simulado, eles vão acessar a área restrita do site, esse joga-vira, daí até, de quarta até sábado, você tem um tempo ali para se organizar e fazer o simulado, porque no sábado você vai ter acesso, através do site, esse joga-vira, dos vídeos de cada um desses professores comentando todas as questões, então o Luiz Gustavo vai estar lá comentando as sete questões, eu vou estar comentando as sete questões de benefícios, Flaviano, as sete de custeio, ou seja, todo sábado você terá um simulado com sessenta e três questões, todas elas comentadas em vídeo, massa? Bem, depois de oito semanas, isso vai totalizar mais de quinhentas questões, todas elas comentadas em vídeo, beleza? Pessoal, o investimento para que você participe desse projeto, eu posso falar para vocês aquilo que é verdadeiro, porque sou concursado, não há estudo para concurso vencedor, um estudo eficaz, vencedor, sem ser feito em cima de questões de concursos anteriores, ou seja, você tem que estar fazendo questões de concursos anteriores para direcionar o seu estudo, porque assim você estuda o que precisa ser estudado e não somente o que se gosta de estudar, então é bacana você ter esse tipo de ferramenta em mãos. Galera, para participar desse projeto, você tem que fazer um investimento mínimo de oito reais, são dez parcelas de oito reais, você vai fazer ali oito reais por mês, se você quiser pagar à vista, só um instante, Isabela está me dizendo aqui no ponto, você paga sessenta e nove reais e noventa centavos, mas se aí ficou pesado para você, se você quiser, você divide em dez parcelas de aproximadamente oito reais, para ter um produto em mãos, oito simulados com sessenta e três questões cada, totalizando no final, ao final, totalizando ali mais de quinhentas questões comentadas. Bem, esse projeto começa no dia 22 de julho, na quarta-feira, e termina no dia 12 de julho, agosto e setembro, serão dois meses e terminará ali no dia 12 de setembro, um sábado. Galera, faça o convite de coração de que você participe, o investimento é mínimo, qualquer pessoa consegue fazer esse investimento e vai ser mais uma ferramenta na sua boa preparação. Beleza? Assim a gente se encontra, qualquer dia desses, não é? Numa agência como essa aí na Previdência Social. Galera, forte abraço, a gente se vê, valeu!